Sabem qual será talvez o hotel mais antigo do Dubai? Recuemos ao século IX e X e encontramos no sítio arqueológico de Jumeira, período da Bássia da Vestígio, do que terá sido uma caravê de Sarai ou Alkan, como era denominado este tipo de edifícios nesta época histórica. Dubai, século IX, já era um local de passagem de rotas comerciais, numa época em que os padrões de assentamento claramente mudam nas áreas costeiras, mas passando de cabanas a edifícios feitos em pedra, o sítio arqueológico de Jumeira é um exemplo excelente da importância de Dubai nestas rotas comerciais. O tamanho e alta qualidade dos edifícios sugere que foi um local de grande importância social e política, talvez excede um governador, indicando essa mesma importância como centro comercial e estação de caravanas. Como ponto de passagem e paragem de caravanas, tem de ter um espaço próprio para acolher viajantes. Alkan, ou Caravê de Sarai, era isso mesmo, uma hospedagem. A importância do local nas rotas comerciais é sugerido também pelo facto da Caravê de Sarai ser o maior edifício do complexo, seguindo as características tradicionais e design de um local de encontro de viajantes, onde podem tanto descansar como tratar de negócios. O edifício consiste num pátio central aberto, cercado por quartos e com duas entradas principais. Caravê de Sarai, ou Kan, funcionavam como pousadas à beira da estrada, onde viajantes e caravanas comerciais podiam descansar e recuperar das viagens.